Olá, tudo bem com você? Capítulo 25 do livro de Atos, encontramos Paulo ainda preso, detido e ainda assim testemunhando as autoridades. Verso 3, quem só arma emboscadas, um dia cai na própria armadilha. Verso 8, se Paulo nada fez contra a lei dos judeus, como ele mesmo disse, é óbvio que, por exemplo, ele guardava o sábado. Paulo era fiel à lei de Deus e às leis do Estado, condenado por ser um cidadão exemplar. Ele obedecia as leis humanas até onde elas não conflitassem com a lei de Deus. Para Paulo, a lei de Deus sempre estava em primeiro lugar, obviamente. Verso 11, Paulo não tinha medo de morrer, mas não aceitava ser condenado por algo que não fez. Ele apelou então a César, o cristão deve conhecer seus direitos e exercê-los com bom senso e sabedoria. Paulo insistia em afirmar que Jesus está vivo, afinal, essa é a essência da mensagem cristã. Isso ele diz no verso 19. Paulo entendia que a ressurreição de Cristo era realmente a pedra de toque, o ponto central do cristianismo, o que revela que realmente o cristianismo é a religião do Deus vivo, daquele cuja sepultura está vazia e daquele que tem poder para fazer tudo o que prometeu, já que ele mesmo, ao prometer que ressuscitaria, de fato, efetivamente ressuscitou. Jesus tem poder para cumprir tudo o que ele prometeu, a sua volta, a ressurreição daqueles que creem nele. Enfim, como criador e recriador, ele tem todo o poder nos céus e sobre a terra. Jesus é o Deus vivo e Paulo pregava a respeito desse Deus, cuja vida, cuja missão, cuja ressurreição estavam todas anunciadas, prefiguradas, profetizadas ali no Antigo Testamento, livro que os judeus diziam seguir e que, no entanto, aqui, os líderes judaicos que estavam condenando Paulo estavam, na verdade, negando essa realidade. Verso 23, a pompa humana não significava nada ou não significa nada para Deus e Paulo não se deixava impressionar por isso. Aqui nós vemos governantes, reis, exibindo sua pompa, exibindo seu poder, mas o que é isso perante o Deus criador do universo? Paulo se mantinha impassível, Paulo se mantinha nobre ali diante daquelas pessoas e dava o seu testemunho diante delas, assim como sempre deu diante de qualquer pessoa. Paulo sabia da sua filiação divina, Paulo sabia ser o embaixador do rei do universo, do criador do universo, e realmente não há nada que se compare a isso. Paulo via em qualquer pessoa, rica ou pobre, um candidato ao céu. Isso é um exemplo para nós também, cristãos do século XXI, não fazer acepção de pessoas. Todo ser humano, por mais diferente que seja, se rico ou pobre, se poderoso ou humilde, é um candidato ao reino dos céus. No fim das contas, somos todos iguais. No fim das contas, nascemos sem nada e morreremos sem nada. E precisamos desesperadamente da salvação que Cristo oferece. Paulo compreendia muito bem isso, e nós também temos que compreender. Preguemos a todas as pessoas porque, no fundo, são seres humanos carentes da graça de Deus, ainda que alguns não reconheçam isso porque estejam talvez iludidos pelo poder, iludidos pela fama, iludidos pela conta bancária recheada. Coisas que, como eu disse, um dia ficam para trás, um dia se mostram limitadas, e aí a pessoa se dá conta de sua carência. Que nós imitemos realmente o apóstolo Paulo, sejamos fiéis em todas as circunstâncias, quer livres, quer detidos, quer na riqueza, quer na pobreza, não importa. Possamos realmente ser sempre fiéis a Deus, a sua lei, e pregar a mensagem que Deus nos confiou. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito abençoado na companhia de Jesus.